A Neon Aquarius, que você já conhece, está de cara nova. Agora somos a Neon Pet Shop e temos um novo espaço virtual para facilitar ainda mais o seu dia a dia com os cuidados que seu bichinho precisa. Compre através do nosso site ou através do WhatsApp. Temos a maior variedade de medicamentos veterinários da cidade. Além de rações medicamentosas, artigos de higiene e tudo o que seu bichinho precisa para viver feliz e saudável. Neon Pet Shop. Bichinhos saudáveis, famílias felizes. Neon Pet Shop. Querer Imóveis. Intermediando a realização dos seus sonhos. Atenção vocês de casa, que já conhecem o Bazar da Opção. Vem para cá conferir as novidades e as promoções. Um porta-retrato desse aí de qualidade por apenas R$ 9,99. Tapete bem-vindo, de qualidade. Por quanto? R$ 9,99. Olha só essas garrafas térmicas. Termolar, Invicta e Aladim. Todas. A R$ 19,99. Pratos da Wilton. Qualquer um, várias cores. Por R$ 2,49. Com bucas e canecas. Por R$ 4,99 de porcelana. Olha esse conjunto de 5 peças de vidro com tampas plásticas. R$ 14,99. Conjunto de tigelas. São 4 tigelas de porcelana. São super resistentes. Era R$ 39,99. E agora é R$ 29,99. Pano de chão por R$ 0,99. Caixa térmica de R$ 199, você vai pagar R$ 99,00. É barato demais. E olha só essa panela de pressão. Apenas R$ 29,99. E nas compras acima de R$ 50,00, você ganhará um carimbo. Nesse cartãozinho de cartão Fidelidade. Como vai funcionar? Com 10 carimbos desse, você vai ganhar um vale-compras de R$ 25,00. Porque é preço e qualidade. E nós queremos você como nosso cliente, cliente fiel e sempre aqui no Bazar Opção. Não perca, vem pra cá pro Bazar Opção. Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional. Adoçante Zero Cal 200ml de R$ 6,49 por R$ 4,99. Kit Pantene 400 mais 200ml de R$ 19,99 por R$ 15,99. Sabonete Johnson & Johnson 90 gramas de R$ 1,29 por R$ 0,79. Desodorante Rexona Aerosol de R$ 13,99 por R$ 8,99. Papel higiênico Gold com 12 de R$ 11,49 por R$ 9,99. Absorvente OB médio, leve-dés, pague 8 de R$ 7,99 por R$ 5,99. Creme Canechon 1 kg de R$ 6,99 por R$ 4,99. Estamos atendendo via WhatsApp pelo número 9, 92, 67, 28, 25. Mais praticidade pra melhor lhe atender. TVC Notícias, oferecimento Varejão da Construção Preço Bom Caminhos Dourados Uma empresa com responsabilidade social Bramil Supermercados Sempre Pensando em Você Ótica Vista Preciosa A ótica do Serjão Olá, hoje no TVC Notícias você confere Câmara Municipal anuncia concurso público Casa dos Pobres realiza evento para arrecadar fundos Cefete promove semana de extensão em Nova Friburgo Isso e muito mais você confere a partir de agora O TVC Notícias está no ar Foi anunciado na edição de ontem do TVC Notícias Que a rua Monsenhor José Antônio Teixeira Teve sua mão invertida a partir da manhã de hoje Quarta-feira E nossa equipe foi às ruas para ver como foi o primeiro dia Após essa mudança no trânsito de Nova Friburgo Desde o início da manhã a rua Monsenhor José Antônio Teixeira Antiga rua São João Teve seu tráfego invertido Cones e guardas municipais fizeram a sinalização do trânsito no local Para que não houvessem erros E segundo os motoristas Essa modificação teve um bom resultado Ajudou bastante O trânsito ali já melhorou bem Para os comerciantes da rua A modificação do trânsito também pode beneficiar o movimento do comércio no local É, com a inversão eu creio que deva melhorar o movimento aqui na rua Entendeu? O movimento aqui para os comerciantes eu creio que vai melhorar Que vai pegar o movimento todo de quem desce as brownas Vai desafogar as brownas Entendeu? Agora em relação de alguma autoridade passar aqui para avisar a gente Todo mundo foi pego de surpresa Eu fiquei sabendo por conhecidos nossos que falou Um conhecido meu falou comigo ontem que ia mudar a mão Hoje de manhã realmente na hora que eu passei aqui Que eu vim para entrar na rua aqui já estava a placa ali Entendeu? Mas eu creio que deva melhorar Porque isso é uma reivindicação antiga do pessoal Quando eles mudaram a mão da última vez O pessoal fez o abaixo assinado e tudo Mas não resolveu Segundo a Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana O objetivo da inversão da rua é diminuir o congestionamento Para os motoristas que vêm do bairro Brownes para o centro da cidade Para mim que vêm aqui das Brownes ficou melhor para eu pegar o Alberto Brownes Eu acho que está legal para mim O presidente do Legislativo de Nova Friburgo, Márcio Damasio Informou que ainda este mês um edital para o concurso público Será divulgado pela Câmara Municipal Confira as oportunidades que serão disponibilizadas no edital O concurso público para a Câmara Municipal de Nova Friburgo Contará com 14 vagas a serem preenchidas Sendo 9 delas exigindo ensino médio completo E as outras 5 para candidatos que possuam nível superior A remuneração dos cargos varia entre o valor de R$ 1.826,00 e R$ 3.094,00 Para candidatos com ensino médio completo As vagas oferecidas são Auxiliar Administrativo Auxiliar de Patrimônio Auxiliar de Patrimônio Almoxarife Agente Legislativo Assistente Legislativo Auxiliar Legislativo Para candidatos com nível superior são Auditor de Controle Interno Oficial Administrativo em Análise de Sistema Acessor de Comunicação Social Oficial Legislativo E Adjunto Legislativo O presidente da Câmara informou Que as inscrições e as provas serão realizadas ainda este ano E o concurso será realizado pela empresa Consulplan E hoje em um condomínio no bairro Alto do Floresta Um homem de 30 anos de idade Foi preso por tráfico de drogas Ao ser abordado pelos policiais do 11º Batalhão O homem tentou se evadir do local Mas após perseguição Os policiais conseguiram prendê-lo Com ele foi encontrada uma quantidade de cocaína pequena Porém, após conversar com os policiais Ele acabou confessando que detinha mais drogas dentro de sua casa Ao todo, foram apreendidos com ele 136 sacolés de cocaína 36 pinos de cocaína também E 195 reais em dinheiro Parabéns aos policiais por mais essa operação realizada com sucesso E logo após o intervalo, você confere Casa dos Pobres realiza evento para arrecadar fundos Eu volto já já Varejão da construção Preço bom Sua melhor opção na hora de construir ou reformar Telha PVC Precom 79,90 Churrasqueira completa A partir de 599 reais O Varejão tem a maior variedade de pisos extra da região Material para pintura em geral Além de uma linha completa de produtos Para deixar sua casa como você sempre sonhou Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região Varejão da construção Preço bom Autoescola Dinâmica Centro e Olaria Venha tirar sua carteira de habilitação Renovar Adição e troca de categoria ICR e CI Aqui o começo das aulas é imediato Oferecemos uma moderna frota E instrutores aptos para uma aprovação rápida e tranquila E o mais novo sistema de ensino com simulador de trânsito E a primeira aula no simulador é grátis Autoescola Dinâmica Centro e Olaria 2526-8187 2522-0940 E 2522-0825 Que tal uma variedade de sabores no conforto de sua casa? Pizzas deliciosas de vários sabores Ou aquela picanha suculenta? Agora estamos atendendo apenas na nossa matriz em Olaria Por delivery 2521-2540 99826-0312 2533-0328 2527-3426 Ou 2528-1562 Pizza Parma O sabor que todo mundo aprova Faça parte você também do jornalismo da TVC Envia suas sugestões de matérias Denúncias e críticas Para o telefone 3016-1746 Especial Bramil Beleza Homem e Mulher O que você precisa é dar cabeça aos pés Com pecinhas especiais Desodorante Rexona Aerosol Oito e noventa e nove Shampoo Palma Oliva e Fragâncias Treze e noventa e nove Cibola Graúda Quilo Um e vinte e nove Batata Lavada Média Quilo Um e setenta e nove Banana Prata Quilo Dois e cinquenta e nove Ovos Brancos Médio Mantiqueira Dúzia Treze e trinta e nove Especial Bramil Beleza Homem e Mulher Sempre pensando em você Mais que uma empresa de viagens Há caminhos dourados É a solução para qualquer destino Negócios, eventos e lazer Caminhos dourados E agora falando sobre solidariedade A Casa dos Pobres São Vicente de Paula Vem passando por dificuldades Para manter seus internos em boas condições E realiza um evento neste fim de semana Para arrecadar fundos para instituição A Casa dos Pobres São Vicente de Paula Funciona há mais de oitenta anos Aqui na cidade de Nova Friburgo E abriga mais de cento e sessenta internos Entre eles, idosos e pessoas com variáveis tipos de deficiência E para conseguir manter a instituição Contam com a ajuda da população E com eventos realizados para arrecadar fundos No final de semana Um show de prêmios será realizado no abrigo Então nós estamos aí promovendo mais um evento Todo mês a gente vem fazendo alguma coisa aí Para ajudar a casa E nesse próximo domingo nós vamos estar fazendo Um show de prêmios Vai ter um grupo de viola também que vai tocar Um show E vai ter barracas Bazar de roupas Então mais uma vez aí A gente fazendo um evento E convidando a comunidade friburguense Para vir participar com a gente Administrada por freiras da cidade A instituição conta também com funcionários e voluntários Para proporcionar uma melhor condição de vida aos abrigados Sem fins lucrativos A instituição é mantida com a ajuda de doações da população E nos últimos meses Vem passando por algumas necessidades Nós estamos aí num momento de crise No nosso país E a casa, como nós atendemos cento e sessenta pessoas Sempre precisa da ajuda da comunidade Então quem deseja ajudar Como já ajudam muito Mas quem quiser se envolver cada vez mais No nosso trabalho Ajudando a gente a continuar realizando esse trabalho Ajudar com doações principalmente de mantimentos Leite, açúcar Farinha lácteas Coisa para mingau Todo tipo de alimentação Que é uma coisa aí que a gente tem um custo muito alto E gasta bastante Pode vir trazer o endereço Rua General Osório 377 Ou Às vezes tem pessoas que vão Compram no supermercado Manda entregar Aí a pessoa entra em contato com a casa E vê a melhor maneira de estar ajudando e colaborando Para o evento que acontecerá no domingo Todos os prêmios foram doados por empresários E pessoas que ajudam a instituição Então, o show de prêmios que a gente vai estar fazendo aí Nós ganhamos uma televisão de 32 polegadas Micro-onda, liquidificador E outras prendas que a gente ganhou E que a gente vai estar colocando nesse show de prêmios Outra ação beneficente está sendo realizada na cidade Para comemorar o Dia Mundial do Pão O Sindicato da Indústria de Alimentação de Nova Friburgo Está promovendo uma ação para arrecadar fundos Para serem doados ao Lar Abrigo Amor a Jesus O pão é um dos alimentos mais antigos E não pode faltar na mesa do brasileiro E por isso, ganhou uma data especial para ele O presidente do Sindaf Sindicato das Indústrias de Alimentação de Nova Friburgo Falou sobre o projeto Esse projeto começou no ano passado Para comemorar o Dia Internacional do Alimento Que aí, no caso, passou a ser o pão Devido a ser o alimento mais antigo do mundo E nós nos reunimos no ano passado E três associadas do sindicato Fizemos essa ação de um dia O ano passado foi somente um dia E cada qual escolheu o produto para ser vendido E a venda revertida para o laje E esse ano nós resolvemos repetir Tivemos uma adesão bem maior Dobrou praticamente o número de adesão Estamos com 26 associados Fazendo a venda solidária Nós tivemos doação também De alguns que não têm vendas abertas No caso da bebida Guaraná Friburgo e do leite canaã Eles doaram a quantidade Para poder ser repassada para o laje De acordo com Paulo A adesão para a campanha deste ano Foi maior E cada empresa escolheu um produto Para participar E nessa padaria O produto escolhido foi o sonho E as padarias em si Estão fazendo a venda Desses produtos E vai ser revertida Nesses dias Um ano passado Nós fizemos um dia só E esse ano nós estamos fazendo Sete dias De venda E com a arrecadação do dinheiro Que foram feitas Essas vendas Vai ser revertido Para o abrigo Amor Laje Lar Abrigo Amor a Jesus O empresário falou sobre a importância Do trabalho feito pelo abrigo E a satisfação de participar do projeto É porque infelizmente Eu digo que é uma satisfação A gente poder dar essa contribuição Lá para o laje Para o abrigo Agora a minha maior felicidade Vai ser saber Que o dia que aquilo lá fechar Não por falta de recursos Mas sim por falta de pessoas Para estarem lá Dos idosos Porque hoje eles cuidam de 80 Mais de 80 idosos Então Devido a situação do país Que é essa vergonha Que nós estamos vivendo Presenciando Aí através dos políticos Existe a necessidade De ter casas igual O abrigo Para poder tratar Dessas pessoas idosas Mas é uma contribuição Pequena Uma pequena contribuição Que a gente está dando E é um local Que eu convido a todos Até para conhecer Porque eu não conhecia Fiquei conhecendo no ano passado E fiquei encantado Com as dependências Com o tratamento Que eles dão aos idosos Olha, eu fiquei Realmente eu me apaixonei Por aquilo lá Eu acho muito válido O trabalho deles É excelente o trabalho Que eles prestam lá aos idosos As doações serão entregues Logo no final da campanha E para mais informações Os interessados Em participar da campanha Podem ligar Para a sede Da representação Regional da Firjan Em Nova Friburgo No telefone 2524-1600 Isso daí deve ser Lá para terça Ou quarta-feira Da semana que vem Que aí dá tempo Da gente pegar E organizar tudo Ver as pessoas Que vão lá Terça ou quarta-feira Da semana que vem Já está sendo entregue Na tarde desta quarta-feira O ex-deputado Federal Eduardo Cunha Foi preso De forma preventiva Por acusações Na operação Lava Jato A determinação Foi dada pelo Juiz Federal Sérgio Moro De Curitiba E a decisão Aconteceu na tarde Desta terça-feira O mandado de prisão Foi cumprido Na quarta-feira Eduardo foi detido Hoje Por volta de Uma hora da tarde Bem próximo A sua casa E vamos ver agora Como fica o tempo Para esta quinta-feira Em Nova Friburgo Região Serrana E também do litoral Nesta quarta-feira Em Nova Friburgo Dia parcialmente nublado As temperaturas variam Entre mínima de 21 E máxima de 30 graus Em Teresópolis Dia de sol Entre poucas nuvens A mínima é de 21 E a máxima de 29 graus Em Petrópolis Dia ensolarado As temperaturas variam Entre mínima de 21 E máxima de 29 graus E na região litorânea Em Rio das Ostras Sol entre poucas nuvens As temperaturas variam Entre mínima de 21 E máxima de 35 graus Logo após o intervalo Você confere ONG de Prevenção Ambiental Instalará sede Em Nova Friburgo Volto já já A Neon Aquarius Que você já conhece Está de cara nova Agora somos a Neon Pet Shop E temos um novo espaço Virtual Para facilitar ainda mais O seu dia a dia Com os cuidados Que seu bichinho precisa Compre através do nosso site Ou através do Whatsapp Temos a maior variedade De medicamentos veterinários Da cidade Além de rações medicamentosas Artigos de higiene E tudo que seu bichinho precisa Para viver feliz e saudável Neon Pet Shop Bichinhos saudáveis Famílias felizes Agora chegou a primavera Na minha opinião A data mais bonita do ano E aonde você vai decorar A sua casa A sua empresa Uma vitrine aí Da sua loja É aqui No Bazar Opção Porque aqui As flores artificiais Estão mais bonitas Do que as naturais Nós ensinamos a você Escolher verdadeiramente Uma flor artificial É praticamente Uma flor natural Você bota uma do lado A outra Você não sabe Qual que é natural Ou qual que é artificial Temos os cachepôs Temos tudo para você Montar o seu arranjo Para florer a sua casa Toda a dica É uma sessão toda voltada Para decorar a sua casa São cerâmica Abajur Olha esses arranjos Na promoção De R$ 29,99 Por R$ 19,99 Eu te convido A conhecer aqui O Bazar Opção Essa sessão de decoração Maravilhosa Bazar Opção O endereço você já sabe Alberto Brown Número 48 Vem para cá Vem para o Bazar Opção Faça parte você também Do jornalismo da TVC Envie as suas sugestões De matérias Denúncias e críticas Para o telefone 3016 1746 Olha isso aqui Tá muito bom Isso aqui tá bom demais Tá bom mesmo Tá bom demais Na ótica vista preciosa A ótica do Serjão Venha desfrutar E se deslumbrar Com o nosso atendimento Está chegando a hora Aproveitem bastante A estação primavera e verão Com seus olhos Bem protegidos Aqui você encontra Seus óculos solar Lentes Transitions E lente de contato Colorida e com grau Com os melhores preços E prazo para pagamento Venha conferir Ótica vista preciosa A ótica do Serjão Em dois endereços No centro Rua Nossa Senhora de Fátima E Rua Eugênio Tuller Em Olaria Rua Presidente Vargas Em Conselheiro Paulino Rua Gastão Breder Afonso Ótica vista preciosa A ótica do Serjão Para que deixar para depois A casa que você pode mudar Agora Está na hora da reforma Vermar Os melhores preços Prazo facilitado E entrega rapidinha Para você construir Pintar Iluminar E decorar sua casa Às vezes É só mudar uma cor Trocar um detalhe E pronto Sua casa está nova E seu astral também Está na hora da reforma Vermar Conselheiro E Pai Sandu Uma ONG Sem fins lucrativos De preservação Do meio ambiente Que já atua Em Teresópolis Realiza um evento Neste domingo Para a inauguração De sua sede Aqui em Nova Friburgo O EBRAR É uma ONG Com caráter De utilidade pública E já existe Há 31 anos Em Teresópolis A partir deste domingo Terá uma sede Em Nova Friburgo Olha O EBRAR É uma equipe De busca e resgate Em áreas remotas Ela faz parte Hoje Da 2ª Brigada Verde Proteção ao Meio Ambiente Do padrão Águias O EBRAR É uma equipe Especializada Com formação técnica Em busca e resgate Em situações adversas A nossa equipe Ela está preparada Para não só Fazer a busca E o resgate De pessoas perdidas Em áreas de floresta Como operações noturnas E suporte básico De vida Até que a gente Possa levar a ela O socorro especializado O EBRAR Conta com 8 integrantes Ligados à área Da saúde Montanhismo Profissionais especializados Em resgate Em áreas remotas É mantida Pelos próprios integrantes E funciona De acordo com a solicitação Das forças públicas E sempre que eles Precisarem de auxílio Nós estaremos prontos A auxiliar Principalmente Em situações de catástrofe Nós temos Formação Para lidar Com situações De catástrofe Então a gente Vai estar inteiramente À disposição Das forças públicas Sempre que necessário Para quem deseja Participar da ONG O comandante Da 2ª Brigada Explica A partir do dia 23 de outubro Que é a nossa instalação Nós vamos estar Com os nossos canais abertos Nós temos a página No Facebook EBRAR Nova Friburgo Vai estar lá EBRAR NF Nós temos O nosso site Padrão Águias Nós temos O meu telefone E o telefone Do nosso subcomandante Que vai estar À disposição Para essas pessoas Que queiram participar Como colaboradores Da 2ª Brigada E que queiram ter Algum tipo de formação técnica Nós vamos estar Em breve Abrindo cursos De capacitação Em primeiros socorros Para que essas pessoas Comecem A se capacitar Tecnicamente Para fazer parte Então Dessa Brigada E futuramente Da equipe EBRAR Na Semana Nacional De Ciência e Tecnologia O Cefete Do Campus De Nova Friburgo Promove a Semana De Extensão E a gerente acadêmica Silvana Magalhães Convida toda a população Para comparecer ao evento O Cefete está Hoje Quinta e sexta Organizando mais de 80 atividades De áreas diversas Desde física quântica Até oficina de rap Oficina de lixo reciclável Sobre feminismo Vários assuntos E a gente queria Convidar a população É aberto para quem quiser vir E é gratuito Todos os eventos São gratuitos É só chegar aqui Fazer a inscrição Nós temos eventos De 9 da manhã De 8 da manhã Até 9 da noite Então a população toda Desde criança Adolescente Jovem Está convidada A participar aqui no Cefete E agora vamos ver As notícias que foram Destaque no Brasil E no mundo Nesta quarta-feira Doação de 75 milhões Em Pernambuco Foi erro de digitalização Diz técnico contábil Rio de Janeiro Não tem data Para pagar Adicional olímpico A servidores da segurança Dois ônibus E três carros Colidem no túnel Marcelo Alencar No Rio de Janeiro Polícia Federal Faz ação em seis estados E no Distrito Federal Para apurar fraudes fiscais Na receita Mendonça Filho Diz que contratos Atrasados do FIES Serão normalizados Aumento do etanol Atrapalha a queda Da gasolina E do diesel Na serra do Rio de Janeiro Estados deixam de usar Verba Federal No combate à dengue Inca faz apelo Por doações de comida A pacientes com câncer No Rio de Janeiro Polícia descarta Crime de ódio Em caso de gaúcho Que morreu nos Estados Unidos Adolescente é apreendido Com facão E máscara de palhaço No Rio Grande do Sul O TVC Notícias Fica por aqui Eu agradeço muito A sua audiência E até amanhã 15 para as 7 da noite Aqui mesmo Nesta bancada Muito obrigado E até lá TVC Notícias Oferecimento Varejão da construção Preço bom Caminhos Dourados Uma empresa com responsabilidade social Bramil Supermercados Sempre pensando em você Ótica Vista Preciosa A ótica do Serjão Pensando em comprar o seu imóvel Casa, apartamento, terreno, sítio, fazenda Temos a solução Pereira Imóveis Rua Monsenhor José Antônio Teixeira Número 20 Loja B Fale com Luiz Pereira Corretor de imóveis E perito avaliador Financiamentos Consórcios Avaliação E legalização Realize o sonho da casa própria Ligue 2522 2524 Ou 99961 1990 Pereira Imóveis Intermediando a realização dos seus sonhos Atenção nas ofertas da Drogaria Nacional Adoçante Zero Cal 200ml De 6,49 por 4,99 Kit Pantene 400 mais 200ml De 19,99 por 15,99 Sabonete Johnson & Johnson 90g De 1,29 por 79 centavos Desodorante Rexona Aerosol De 13,99 por 8,99 Papel higiênico Gold Com 12 De 11,49 por 9,99 Absorvente OB Médio Leve 10 Pague 8 De 7,99 por 5,99 Creme Cane Show 1 kg De 6,99 por 4,99 Estamos atendendo via WhatsApp Pelo número 9 92 67 28 25 Mais praticidade Pra melhor lhe atender Música Música Tchau, tchau.